Um motociclista foi agredido em Varginha. Ele fazia uma entrega de medicamento no bairro Sagrado Coração de Jesus quando foi surpreendido por dois homens. E olha, câmeras de segurança registraram toda a ação. Olha só. Repare que o motociclista começa a procurar a casa para fazer a entrega do medicamento. Ele dá meia volta, estaciona a moto bem atrás do carro prata, depois agir o veículo, desce e entrega a encomenda para o homem que está na calçada. Mas ao voltar, é surpreendido por um rapaz que corre em direção a ele. Veja que o sujeito ainda parece agredir o motociclista. Em seguida, por essa outra imagem, dá para ver o motociclista correndo. O Douglas está indignado. Ele contou com exclusividade a nossa reportagem que a moto dele foi levada. Por sorte, o dinheiro e dois celulares que estavam guardados dos bolsos não foram levados. O sentimento mesmo de revolta, de constrangimento, que a gente fica constrangido de ter que entregar o bem para a pessoa. Chega, que a gente luta para conseguir ter que entregar para a pessoa. Desarmado, a pessoa chega armada na gente e leva o bem da gente, tudo que consegue. Não é tão fácil conseguir, fazendo a entrega de medicamento. Como pediu para entregar, fazer medicamento na farmácia, a gente vai a entrega. Pelo que a gente viu, que a gente pesquisou tudo pelas imagens, tudo, vieram me seguindo de longe, sem eu perceber. As imagens do circuito de segurança mostram o Douglas aqui na rua José Otaviano Pereira, no bairro Sagrado Coração de Jesus. Ele fazia a última entrega do dia nesta casa, a de número 516. Após a entrega, o que ele mais queria era ir embora, descansar, depois de um longo dia de trabalho. Mas o Douglas não sabia que estava sendo perseguido. E o pior, de forma covarde, foi agredido com uma coronhada. Um dos homens ainda virou para o atendente de farmácia e disse, corra e não olhe para trás, senão eu te mato. Senti a coronhada na cabeça, ele me apontou a arma. Só mandou, não pensei, a gente fica em choque, a palavra ficou em choque. Não pensei em reagir, não pensei em sair correndo mesmo, que ele mandou. Ou você corre, ou você corre, ou eu te mato, e sem olhar para trás. Você vai embora e não olha para trás. Após 12 horas do fato, várias ligações e mensagens de texto chegaram no celular do Douglas, afirmando que a moto dele havia sido encontrada. Nesse áudio, por exemplo, a pessoa chega a pedir uma transferência via Pix. Acabou chegando uma moto aqui, que a gente teve pegando uma dívida de uma mercadoria aqui na boca de fundo. Eu acabei vendo tua publicação no Facebook, eu posso estar confirmando umas numerações, umas coisas sobre a moto, para tu ver se realmente é a tua. E me dizia também, se for a tua moto mesmo, se tu teria disponibilidade de estar negociando e pegar a tua moto de volta. Negociando não, a gente vê a mesma forma de entregar teu veículo. Mais de 100 ligações nessas 12 horas do que aconteceu, mais de 100 ligações, todas elas de ameaça, de que tem a minha moto junto lá, que não aceita dinheiro, só que é pagamento via Pix, que queria entregar a minha moto, estava com a moto lá, que ou eu pagava o valor, ou seria minha moto levada para desmanche. Estava com eles lá e não aceitava o pagamento de dinheiro. E você chegou a acreditar nessas mensagens? Por um momento sim, no calor daquele momento, logo ontem à noite sim, acreditei no momento que estava com a poderícia, ele mesmo estava com a moto, e estava precisando, me entrando em contato comigo para estar devolvendo. O que te fez mudar de ideia? A quantidade de ligações, pessoas diferentes. Fazia três meses que ele estava com a moto, que custa cerca de 26 mil reais. Um boletim de ocorrência foi registrado. Agora, ele espera ansioso por uma resposta positiva. Você recuperando a moto seria um ótimo presente de Natal, né? Sim, seria aquele presente de Natal bem... Eu vou gostar bastante de estar recuperando essa minha moto. Vou gostar bastante, sim. Tomara que Deus ajude, que a gente consiga recuperar ela, sim. Com a ajuda de vocês, da TV, da polícia também, que a gente consiga estar recuperando ela, sim. Ser um bom presente de Natal, tomara. Olha, é...